Um homem estava conversando comigo um outro dia. Ele dizia, eu não sei o que vou fazer. Eu tinha um rapaz bom e honesto. E este menino está ficando de tal maneira que ele pega tudo que toca. Eu disse, por quê? Ele está associando-se com um ladrão. Perambule com alguém que é um ladrão. Você mesmo será um ladrão. Minha velha mãe de Kentucky costumava dizer, se você se deita com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas também. Tome uma mulher que não é boa e deixe uma moça e ponha-a com um rapaz bom e decente e a primeira coisa que você fica sabendo é que ele tornou-se tão baixo quanto um cachorrinho. Vire isso vice-versa. Você é conhecido por sua companhia. Separe-se. Saia do meio deles. Disse a Bíblia. Estejais vós separados. Isto é correto. Não é o homem. 90% do tempo foi o diabo que se intromete entre as pessoas. Não são as pessoas. É o diabo. E então, se você não faz nada acerca disso, O sangue de Jesus Cristo nos protege a ambos. Estão vendo? Porém, então, aquele velho câncer originará um outro câncer. E este câncer originará um outro. E a coisa toda estará doente em toda a igreja. Então, você chega num ponto que você entra na igreja e tão frio que você terá de mandar o zelador quebrar o gelo antes que a congregação possa entrar. Agora, você sabe que isso está correto e frio. Alguém senta-se ali, sabe? E não diz nada sobre isso. Costumávamos ser tão espirituais. Bem, o que aconteceu? Estavam indo tão bem. O que é que houve? Estão vendo? Seus pecados separam vocês. Deus os terá como responsáveis por isto, irmãos. Agora, coloquem essas coisas em ordem. Todo mundo tem que fazer uma escolha. Você tem de fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha agora. Você vai fazer uma escolha de manhã. Você vai fazer uma escolha amanhã à noite, se você viver. Você tem de escolher algum dia. Irmão, há muito tempo atrás, eu escolhi. Esta Bíblia foi meu dicionário. Esta Bíblia foi meu livro da vida. Esta Bíblia foi a palavra de Deus. Pela Bíblia é a que eu vivo. A esta Bíblia é que sou leal. A esta Bíblia foi meu leal. Legenda Adriana Zanotto